Oi pessoal, aqui é a Alanda Nizar, eu estou aqui em segundos antes da palestra aqui do dia de domingo para convidar vocês para o nosso 28º Encontro de Estudos Espíritas, o Enese do Instituto de Cultura Espírita com um tema que vai ser o Tempo de Despertar, um tema muito propício para esses tempos que a gente está passando agora na humanidade sobre o Espiritismo e qual é a visão do Espiritismo sobre a transição planetária. Então, entre os palestrantes vai estar eu, a Eulália Bueno de São Paulo, o professor Luciano Klein, meu querido aqui do Ceará e o Severino Celestino da Paraíba, viu? Eu encontro com vocês lá. Até mais!